dia lindasso hoje aqui em berlim tá sei lá uns 20 graus 22 graus se liga o tempão aqui ó esse é o visor do meu flash cara um lugar super bacana que eu tô aqui essa é a minha sala uma grande sala aqui também aqui onde eu assisto televisão tomando a minha bex mais uma salinha aqui e aqui é um dos lugares incríveis a parte do flat onde eu posso ter um visor incrível aqui ó o solzão é um conjunto de prédios aqui com vários moradores estudantes e tal super bacana e é isso aí turma vou lá tomar minha cerveja e a gente se vê valeu e aí e aí e aí